A quinta filé do supermercado sertanejo está especial. Aqui você tem alcatra a R$ 18,99, agulha R$ 9,99, paco osso R$ 10,29, milho verde 200 gramas a R$ 1,99, biscoito miragina o pacote de 400 gramas R$ 3,29. Supermercado sertanejo, aqui é mais barato. Em Brasileia, em frente à rodoviária.